E aí, eu sou o Diego Colecto e no vídeo de hoje eu vou falar sobre top 5 mitos que envolvem canivetes e facas. O pessoal vive espalhando por aí, são mentiras, então vem comigo nesse vídeo que a gente vai trazer algumas verdades aqui. Confere aí! E o primeiro que eu já quero começar é, é proibido portar facas ou canivetes. Pessoal, mentira! Não é proibido você portar, tá? Porque antes de tudo, facas, canivetes, lâminas em geral, enfim, elas são ferramentas, tá? É lógico que existem algumas exceções ali, tem alguns estados que regulam isso e a gente vai entrar nesse mérito aí um pouquinho mais pra frente no vídeo, mas saiba você que não é proibido, tá bom? Você não tem que ser um policial, você não tem que ser militar, você não tem que ter alguma licença específica pra portar, você pode portar sim. Então tenha ferramentas com você, facas, lâminas, canivetes, você pode portar sim. Desde que você seja uma pessoa sensata e que sempre exercite o seu software, o seu cérebro, que é aquilo que a gente fala. Com certeza você pode andar com facas e canivetes que você não vai ter problema algum. E o segundo mito é pessoas que carregam facas ou canivetes correm mais risco em situações de assalto ou em situações de violência, tá? Mentira, pessoal! Essa é a mesma falácia usada pelos desarmamentistas também, que estão aí há um tempão, né, tentando desarmar a população de vez, que falam que a galera que usa arma de fogo, que porta arma de fogo, tá mais em risco porque a pessoa vai querer matá-la primeiro, o assaltante, o malfeitor vai querer matar primeiro, vai querer... Pessoal, entenda uma coisa, a faca, a lâmina, ela pode ser uma ferramenta usada pra defesa também. E quando você é a porta, você tá aumentando as suas chances, o seu potencial de defesa em muito, tá? Então você tem que entender o seguinte, isso é uma falácia. Quanto mais armas, mais barreiras de segurança você tem, você cria entre um malfeitor, né, você acaba desenvolvendo e aumentando o seu potencial de defesa, a sua segurança. É uma coisa que a gente sempre fala, é um paralelo com a segurança. Nós sempre falamos, né, de ciclos de segurança, enfim, uma série de coisas, mentalidade, ciclo-oda. Então quando você tem ferramentas que possibilitam, que fazem com que você se torne uma pessoa mais segura, realmente aí aumenta a sua camada de segurança e o seu potencial ofensivo e potencial de defesa também. E eu quero aproveitar aqui pra contar uma novidade pra vocês, muito maneira, que inclusive tem uma relação com o primeiro mito que a gente quebrou já, falando sobre leis e sobre o porte de lâminas, né, se pode, se não pode, de canivetes também, enfim, em geral. E também é esse segundo mito que foi quebrado, falando sobre a defesa em si, né, em você usar uma lâmina em uma potencial situação de defesa pessoal, caso ocorra um assalto, caso ocorra uma situação de violência. E o que é essa novidade tão maneira que eu tô pra contar pra vocês há um tempo? É o lançamento do nosso curso, pessoal. Ataquei, eu posso chegar aqui, ó, puxei pra mim. Tem aqui também outra também fixa que acabar, tem um queixal fixo, tem canivete, ou que você consiga abri-lo num momento aí que você precisar. Portanto, eu posso suportar lâminas ou não? Como é que funciona, Diego? Tem uma idade? Tem um momento? Eu tenho que ter um documento? São os protocolos de ataque, o protocolo que eu chamo de pegada reversa pra você utilizar numa situação de defesa com lâminas. Então, se você tá buscando como aprender a combater, como aprender a usar uma lâmina pra se defender, pra voltar vivo pra casa, a sua hora chegou, cara. Eu vou deixar o link na descrição aqui pra você conhecer o nosso curso, o curso pegada reversa, protocolos de ataque. E o curso é muito maneiro por quê? Porque ele é 100% online. Essa é a grande vantagem. Você vai poder acessar, da mesma maneira que você tá vendo esse vídeo aqui, vai poder acessar na plataforma, vai poder assistir tudo da sua casa. Você não vai precisar de parceiro de treino, vai conseguir treinar tudo sozinho, dividido ali, muito legal, né? Dividido em 5 módulos, com bastante conteúdo e o melhor, um conteúdo prático e objetivo que uma pessoa que é totalmente leiga, até o mais avançado, vai conseguir entender. Então, a gente bolou esse protocolo, a gente tá desenvolvendo esse curso há mais de um ano pra trazer esse conteúdo, essa novidade pra vocês. Então, não deixa de conferir, tá muito barato. Garante logo a sua vaga, ó, porque eu vou te dizer, tá muito legal mesmo. A galera que já comprou, já gostou, já tá dando feedback, tem um grupo nosso no Telegram que o pessoal participa. Você ainda vai ganhar um e-book bônus ainda com dicas de segurança. Então, assim, tá muito barato. Cara, você quer um spoiler? O negócio tá tão barato que você pode dividir em 10 vezes sem juros um cartão de menos de 10 reais por mês. Então, tá barato, confere lá. Eu tenho certeza que você vai gostar e eu vou querer o seu feedback depois. E o terceiro mito é, quanto maior a faca, a lâmina, mais eficiente ela é. Pessoal, isso é mentira, cara. Principalmente pra galera que já tá inscrita no nosso curso e tá vendo isso, eu falo muito sobre como você usa a lâmina de uma maneira efetiva, né? Onde perfurar, onde usar e esse tipo de coisa. Então, saiba você que isso é um mito, é uma falácia, tá? É a mesma falácia do Stopping Power, que o pessoal fala bastante, né? No mundo das armas de fogo, tá? A gente tá falando aqui de lugares certos, a gente tá falando de muito treino, a gente tá falando de precisão pra que você, em uma eventual situação de defesa, consiga usar a lâmina da maneira correta. Então, assim, é lógico que cada ferramenta tem uma aplicação específica, tá? Uma lâmina grande, por exemplo, numa situação de defesa é péssima, porque como que você vai dissimular essa lâmina? Já parou pra pensar nisso? É muito contextual. Você tá ali com a sua roupa casual, do dia a dia, você tá indo, talvez, num estilo esporte fino pro seu trabalho, enfim. Como que você dissimula uma lâmina grande? E isso vai somar até as leis, né? Que tem estados específicos que regulam isso, referentes a tamanho, etc. Então, assim, eu já te aviso, é muito importante e quebre este mito de achar que quanto maior a lâmina, mais eficaz ela vai ser, porque não é bem assim, tá? O que mais vale aqui é o estudo de onde aplicar os golpes, de onde atacar, no momento certo, no jeito certo, criando janelas de oportunidade e uma série de coisas. Então, vai por mim. Tamanho, nesse caso, não é documento, não. Quarto mito da nossa lista é facas causam acidentes constantes. Pessoal, isso é uma mentira. É a mesma mentira também do mundo das armas de fogo, que armas em casa matam, que os acidentes maiores acontecem em casa. Gente, vocês sabiam que facas não matam pessoas, tá, gente? Pessoas matam pessoas. Objetos são inofensivos. Então, até acidentes, né? O pessoal tem medo, às vezes, fala direto isso comigo. Ó, vou andar com uma faca no bolso aqui, um canivete, e é perigoso. Vai que ele abre e me corta. Gente, isso não acontece. É por isso que eu sempre falo, e é legal o pessoal estar perto, né? Entendendo, participando do nosso grupo, fazendo os cursos, o conteúdo de qualidade que a gente tem lançado. Por quê? Porque a gente explica como é a qualidade da lâmina, o que você pode portar, o que você não pode portar. E isso, esse tipo de acidente, só acontece se a lâmina for realmente, assim, de uma qualidade muito inferior, muito ruim, que não tem segurança alguma. Mas, ainda assim, é bem raro de acontecer. Então, pessoal, porte a sua ferramenta, porte a sua lâmina, mas saiba como usá-la, tá? É a mesma coisa você jogar um machado na mão de um cara que não sabe lenhar uma árvore, né? Que não sabe cortar. É a mesma coisa você jogar ali uma panela na mão de uma pessoa que não sabe cozinhar. Então, pessoal, tem que ter destreza, tem que cultivar, tem que ter treino, porque é só assim que a gente evolui e cada dia a mais aprende a usar a ferramenta, porque é o que a gente fala no software e no hardware, né? O software vai comandar, nosso cérebro vai comandar para que a gente possa interagir com os objetos da melhor forma, que são o hardware, como a lâmina, no caso. Então, você aprende primeiro, cultiva habilidade para que essa lâmina, esse objeto, se torne seguro nas suas mãos. E o último mito que eu quero deixar aqui é facas boas, canivetes, nunca perdem um fio, tem um fio infinito. Tinha uma faca que antigamente vendia, o pessoal da produção está até rindo aqui, que era facas guinzo, eu acho, eu não lembro o nome qual que era exatamente, era de polichop e tal, e eles cortavam metal, cortavam adamântio, cortavam qualquer coisa e não perdiam o fio. Pessoal, isso é mentira, mesmo o asco uma ótima retenção, uma tempera incrível, enfim, uma série de coisas, né, que vão favorecer ali a qualidade, a retenção de fio, enfim, velho, vai acabar perdendo um pouco do fio com o uso. Então, como que eu corrijo isso, Diego? Cara, aprendendo a manusear o seu objeto, que é o foco todo desse vídeo aqui, né, mostrar para vocês como manusear. Por quê? Porque quando você entende como ele funciona, você consegue manter em dia. É como um carro, fica você só andando com o seu carro, com a sua moto, sem trocar óleo, sem calibrar pneu, enfim, acontece uma série de coisas, a ferramenta se desgasta, mas ela se mantém íntegra, desde que você dê a manutenção, tá? Então, é sempre você aprender como afiar o seu canivete, afiar a sua lâmina e manter isso em dia. Para quê? Para que você possa ter sempre uma ferramenta funcional nas suas mãos. Então, não cai nessa não, que existe o canivete com fio infinito, uma faca com fio infinito, uma faca inquebrável, porque isso tudo são mitos que as pessoas tentam colocar aí, e a verdade não é bem assim. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa lista, comenta aqui embaixo se tem algum outro mito, com certeza vão ter vários aí, o pessoal sempre tem aí umas ideias ótimas, falando aí que a gente não citou nesse vídeo. Não esquece não de se inscrever, também de comentar aí como a gente falou, porque isso é muito importante para a gente continuar esse trabalho. E mais uma vez lembra, o link do curso está aqui na descrição, corre logo para você garantir a sua vaga, porque a gente tem toda uma equipe de suporte, tudo funcionando para esclarecer todas as dúvidas, enfim, corre lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Não esquece não, sou o Diego Collecto e estou sempre por aí, coletando mais infos para manter vocês sempre preparados. Até a próxima! E aí E aí Tchau, tchau.